Em Rio Preto, o Banco de Alimentos consegue reaproveitar tudo o que vem de doações. São frutas, legumes e verduras que perderam o valor comercial, mas ainda mantém o valor nutricional. Tudo é doado para entidades da cidade que repassam para famílias carentes. O trabalho começa no CEASA de Rio Preto. Todos os dias os voluntários vão até o local e recolhem frutas, legumes e verduras. São caixas de alimentos que perderam o valor comercial, mas podem ser consumidos porque mantém o valor nutritivo. São todos alimentos nutricionalmente recomendados para o consumo humano. Não tem nada que não possa ser consumido, não. A perua segue para o Banco de Alimentos da Prefeitura de Rio Preto. Aqui os legumes e verduras são separados e pesados. As voluntárias escolhem os que estão sadios e sem machucados e colocam em outras caixas. Os que não vão para a doação são levados para um outro setor, onde serão processados e virão polpa. Nada é perdido aqui. São alimentos in natura, são alimentos próprios para o consumo, alimentos que enriquecem tanto a nutrição quanto a vida da pessoa. Só no mês de setembro, 20 toneladas de verduras, legumes e frutas, em condições de consumo, deixaram de ir para o lixo e foram destinados a famílias carentes. Por semana, são atendidas cerca de 2.300 famílias e 100 instituições sociais. Depois de separados os alimentos, eles são levados para várias instituições da cidade. Hoje, esse trabalho foi feito aqui na Associação dos Moradores do Bairro Solo Sagrado. Os alimentos, olha só, foram trazidos para cá em caixas e agora o voluntário vai fazer várias cestas, que serão entregues para famílias carentes. A associação atende, em média, 40 famílias carentes do bairro, mas poderia atender bem mais se as doações aumentassem. Repassa para as pessoas carentes que estão precisando toda sexta-feira. Isso é há mais de 20 anos que nós fazemos isso aqui e ajuda muito.